Um homem foi preso após invadir uma unidade de internação no recanto das emas. Tatozinho, tem uns detalhes. Em menos de 20 dias, essa é a segunda invasão no centro de internação que fica no recanto das emas, o NIRI. Segundo relatos da polícia civil, um homem identificado, maior de idade, na madrugada do último sábado, era por volta de 4h20 da manhã, ele acabou pulando a primeira cerca, acabou se machucando, pulou a segunda cerca de acesso aos módulos, onde ficam jovens internados, jovens infratores, e ali ele foi encontrado por agentes socioeducativos que estavam fazendo uma ronda, quando perceberam um grito vindo das instalações da unidade de internação do recanto das emas. Esse suspeito, ao tentar se explicar, ele disse primeiro para a polícia militar que foi acionada, de que era morador de Ceilândia e que trabalhava no Lava Jato de Vicente Pires. Mas só que, num segundo depoimento, ele entrou em contradição. Ele disse para os policiais que, na verdade, era morador do recanto das emas. Com isso, a história ficou mal contada. Ele imediatamente foi levado para o hospital em primeiro lugar e, em seguida, preso, levado para a 27ª delegacia. Já o outro caso relacionado a essa invasão no centro de internação, foi há cerca de 20 dias. Um homem, se passando por agente socioeducativo, tentou invadir as instalações do prédio público. Ainda de acordo com agentes socioeducativos, em entrevista, em conversa com o jornalismo da Record TV, no local hoje, é uma situação de abandono. Faltam câmeras de segurança, o raio-x não funciona, além de uma precariedade em outras áreas. Tudo isso, a polícia está investigando. Segundo nota a Sejus, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania, que é responsável pela administração dos centros de internação aqui no DF, o pessoal vai apurar o caso de perto para tentar entender o que de fato aconteceu e, assim, poder ajudar a resolver esse problema que já tornou-se corriqueiro em menos de 20 dias.